E aí gente, Hakemen aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Natural Language Processing, que é uma ferramenta de inteligência artificial que em português se chama processamento de linguagem natural, que a Alexa, por exemplo, a Siri usa para converter, por exemplo, fala para texto, para ela conseguir entender, para ser algo que ela possa trabalhar, no caso, e é basicamente isso que a gente vai fazer, mas no caso a gente vai converter, é, a gente vai fazer na verdade a mesma coisa que a Alexa faz, a gente vai converter, é, áudio para texto. Então, a gente vai usar no Tibia, você pode também usar entre os outros jogos, a gente vai progressivamente durante essa playlist, né, não vai ser tudo nesse vídeo, mas nesse vídeo a gente vai, por exemplo, aprender como fazer uma ferramenta, é, bem simples usando a plataforma da IBM. Você pode também, para você treinar, usando áudios padrões, né, tipo, oi, tchau, para você treinar, é, você não precisa fazer só com o áudio do Tibia, né, você pode fazer qualquer áudio em português que dá. Embora a gente vai ver que não é tão simples, no caso de soltar magia, porque não está no banco de dados de português, né, tipo, o Tani Granhur não está no dicionário em português, então, obviamente, não está no banco de dados do, do sistema, né, então, é, por isso que não deu certo aquele último vídeo, é, que a gente usou a ferramenta do Windows, né, se apertar a tecla Windows H e vai, a ferramenta de falar da, do, da Microsoft, né, enfim, a gente não conseguia falar as magias direito, então, nesse caso a gente vai tentar fazer uma, uma, uma ferramenta para isso, criar nosso próprio modelo, usando a ferramenta Speech to Text da IBM. É, gente, essas ferramentas, elas estão disponíveis pelas plataformas na nuvem, tem da, a da IBM, a da Microsoft, que se chama Azure, e a, da Amazon Web Services, que também é uma ferramenta muito boa, só que a da Amazon e da Microsoft são pagas, então, por isso que eu nem vou trazer elas aqui, a gente só vai usar o DBM, porque é o DBM, é, é de graça, né, então, parabéns do IBM, né, que ela deixa muitas ferramentas na nuvem de graça, para todo mundo usar, você tem que ir para o cartão e tal, então, eu acho que esse daí é uma coisa muito boa, né, que a Microsoft e a Amazon não faz, se não fosse IBM, eu não teria esse vídeo dessa forma, né, é, aqui, eu não vou falar como que configura, mas, basicamente, você faz a conta na IBM, clica na parte Speech to Text, acabou, você cria, você vai receber uma chave API e uma URL, então, você vai usar a API e a URL para você usar no código, né, você usar o sistema, essa API, gente, e o URL, você não deve passar para ninguém, tá, então, nunca passe para ninguém, tipo, como se fosse só assim, e é a única, né, você nem pode passar para as pessoas. As linguagens suportadas, né, você tem árabe, português do Brasil, chinês, holandês, inglês, enfim, é, então, ainda bem que tem o português do Brasil, né, não de Portugal, né, senão seria tensa, e algumas estão em beta, como inglês australiano, né, mas, enfim, tem mais linguagens do que essa. Tem o modelo de banda larga e o banda larga estreita, a gente vai usar o modelo de banda larga estreita. Então, qual o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é soltar magias, então, a gente quer falar, como input, né, e que saia o, a magiazinha, né, então, no caso, eu tô usando o Tamuvita, aí, eu usei várias vezes, durante, a caçando o infernalista, né, tava de druid, com a minha Morgana de Cruel, que eu tenho no meu outro canal, né, de, eu tenho um canal só de, é um canal de, é um banco de dados de jogos, de jogos, né, para inteligência artificial, né, para ser usada no futuro, para inteligência artificial. Tô fazendo muito de tíbia, vou começar com o Yogyo também agora, então, é um banco de dados para isso, né, para ser usada no futuro por pessoas que irão usar inteligência artificial nos jogos, né, o meu foco, por enquanto, tá sendo no tíbia, Ford Mobile, vou deixar até o link na descrição do canal, né, é game data for AI, e, a questão que a gente quer fazer é isso, que a gente quer usar as magias no tíbia, aí, imagina se tá na hora, e você gritar no seu microfone, echê-me o grama às vezes, sem teclar, e, 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 e você matar geral no PVP. É divertido, a gente tá nessa pela diversão, na verdade, não é pela, tipo, ah, isso daí vai ser apelão, não, não vai ser apelão, se apertar a F6 toda hora, é mais rápido, se falar não vai ser mais rápido que apertar a F6, é, enfim, apertar a hotkey, né, então, obviamente, não vai ser nem um pouco injusto, porque vai ser, ao contrário, né, se o cara só usar magia por voz, não vai dar certo, até porque vai ter um delay, enfim, como tem até no próprio ferramenta da Microsoft, imagina na nossa, ou até no Raven Dawn, né, imagina você usar no Raven Dawn, que esse jogo aí, inspirado no tíbia, é muito bonito, né, que promete muito, né, vai lançar em setembro, se não me engano, eu tô muito, é, eu tô no Discord também, eu entro todo dia no Discord, pra ver o que tá acontecendo, até teve uma treta hoje no Discord, né, eu não vou falar quem, quem fez essa treta, né, mas teve uma treta muito louca no Discord de hoje, né, é, por causa disso, por causa de um problema que teve, né, um AlphaKiss, mas enfim, é, quem sabe, quem sabe, sabe quem fez esse negócio, né, no Discord do Raven Dawn, vou até deixar o link no Discord pra quem quiser entrar, é, então, imagina você falar magia no Raven Dawn e sair, você tá lá com o seu witchcraft ou com o seu, é, spiritual, sei lá, a shadow, a classe que você usa, eu vou usar kabbalist, se não me engano, que é uma combinação de wizardry, spiritualist e archer, então, meio que junta magia com, é, com sustain de vida e com flechada na cara, né, então, mas imagina, é, tipo, é, seria só uma ferramenta a mais, né, tipo, você pode usar as hotkeys, mas também pode falar, apertar o botão e falar, e conseguir falar as magias no caso, então, seria uma implementação legal no Raven Dawn. E aí, a gente vai usar, no código aqui, o código de Nicholas Renault, ele até fez um vídeo no YouTube, é, publicou isso aqui publicamente, né, no GitHub, a gente vai usar o código dele pra fazer nossa ferramenta. Então, era isso, era, por enquanto, era só isso no vídeo, deixar bem curto, e no próximo a gente continua pra gente fazer nossa ferramenta na prática de processamento de linguagem natural. Obrigado.